Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa Aqui a Perlona Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália Estas mais de mesa Aqui do lado, pederneiras Aqui, por exemplo, tem... I am I am It's late and I won't wake I am Staying at the hall I am Open up my window I am It's late and I won't wake I am No one else around I am I am Tchau, tchau.